E hoje, aproveitar o urubicinho, friozinho de 5 graus aproximadamente, vamos usar para testar a nossa lanterna X9R da Amaralder, Tau Light, de 25 mil lumens. O ambiente aqui não é tão escuro, mas eu vou tentar para uma área mais escura, para a gente ter um parâmetro do que a potência dessa lâmpada faz. Vamos lá? Tau Light de verdade agora, né? E vou acender uma lanterna de 3 mil lumens primeiro, para a gente ter um comparativo. Então, essa aqui é uma... já é uma boa iluminação, já nos ajuda bastante, mas não se compara com a nossa Amaralder. Adiciona aí, parceiro. Meu caramba, olha só. Realmente, ela impressiona bastante. Olha só, cara. Esse lugar aqui amanheceu todo nevado hoje, estava muito top aqui. Olha o verde da Zorocara, como puxa. É, e aí a outra do lado aqui... Só para auxiliar. Vamos apagar para ver. Vamos ligar. Meu Deus. A distância, vamos lá. Lá naquela cocheira, Melo. Apagar. Faz clique. Olha só. Caraca. Top. Vamos lá. Maletinha dela. Proteção para ela. Ela vai aqui. Ela acompanha aqui dentro uma bandoleira. Carregador para bateria de carro. Aqui um suporte. Carregador doméstico, né? Para tomada 220. E aí, gente. Sim. E aí, gente. 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 E aí, gente.